Música A ele sobe, mas eu derrubei ele na hora do parkour Esse salafrário Calma, pode te deixar Vai lá, vai lá, vai lá, eu vou sair aqui rapidinho Ah, tem até na ponta Não, eu morri na lava Música 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 Espera, ele que me atacou da outra vez Isso parece até piada Parece, sabe quando você vai passar a culpa por outro Não, mas não tô zoandão Eu acho que foi a mesma coisa quando eu fui atacado Achei que era você Calma, eu acabei com aquele Música 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 Nada, Davi Checa melhor, vai lá, checa Vai lá, checa melhor, cadê você Toma esse aqui, ó Sai Uhul Tchau, tchau Música 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 Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou usar o arco A gente pode usar o arco de longe Antes de entrar nesse pequeno túnel É uma boa ideia, Davi Ataque de longe Ó, mesmo isso aí que eu tô indo pra fora Nossa, me derrubou com tudo Música Não, não vou deixar não Porque eu quero negociar Mas eu preciso O que que é isso? Ó lá, você já pegou a intimidade com o cara Já tá até Sem te atacar Ai, que eu acho que esse aqui, Beto Ele é o amigo do Jubis Meu Deus Eu tenho que eliminar Não Ele é o mal Música Rápidos Nossa, eles são muito rápidos mesmo Eu vou acabar morrendo Eu tô lá chegando Vou te salvar Música 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 Havia algo desse nível Morra Esqueleto Última flechada Consegui Ainda me sobram Vinte e nove flechas Agora Eu não posso cair Não tô afim de dar um mergulho Mesmo com equipamento pra isso Não é uma boa Não Calma aí Eu tô queimando Música 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 Onde você está, hein, Beto? Onde você tá? Cadê você? Tô só esperando aqui a aparição do Betão Onde você tá, Robin? Opa, Timi Cadê, cadê? Eita Valeu, hein? Música 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 Espero que ele esteja por aqui pelo menos pra nos ajudar Vamos lá Opa Temos problemas Logo no primeiro Deixa eu só quebrar a porta O que que tá acontecendo aqui? São zumbis ciborgues Qualquer coisa Você foge com essa botinha super rápida Ai, desculpa, acertei você, Beto Vai dar Vai dar pra finalizar aqui, hein Música 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 Música